ou seja, em outras palavras, não convém, porque se você está querendo pegar uma palavra, abrir uma palavra na hora que Deus está se manifestando pelo Espírito Santo, não está certo, porque Deus já está falando gente, nós temos no nosso grupo de servos ali, nós temos uma irmãzinha nossa, não vou dizer o nome dela que ela é do Ministério da Intercessão, ela é assim, uma pessoa bem simples, mas gente, quando Deus fala muito com ela por meio da palavra de ciência e de profecia, mas assim gente, sabe aquela pessoa que toda vez que ela fala eu lembro daquela passagem de Jesus louvando a Deus e dizendo assim, eu te bendigo ó Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, porque gente, aquela palavra de Deus ali certeira, sabe para incomodar mesmo, sabe, para nos incomodar, para não mexer com a gente, tirar do sossego, do conforto, do comodismo como é poderosa uma palavra de profecia, uma palavra de ciência quando ela provém de Deus mas assim, esse negócio de você pegar, ficar abrindo a Bíblia aleatoriamente, toma cuidado tá, só isso, por que tomar cuidado? porque o diabo pode agir também tá, eu já tive uma experiência dessa na minha vida né, ficava fazendo isso, ficava fazendo isso, o Pai, acho que lembra disso né Pai bem, quando eu estava bem no começo da renovação, assim eu peguei uma passagem lá, em livro do Eclesiástico, capítulo 44 não, é 44, elogio dos antepassados o que que falava nesse texto? só de gente que já morreu, né, claro né, e falando assim, que eram homens de fé, que morreram e tal e já, ó, o espírito do diabo entrando, né quando qualquer coisa te tira a paz ela não provém de Deus, né tem um santo que tem uma frase assim, eu não lembro qual é mas assim, já entrou isso, eu pedi pra Deus novamente uma palavra pra confirmar caiu lá no suicídio de Judas, se eu não me engano e daí eu pensei, não, é hoje que eu vou, né não tem escapatória, né e aí eu fui meio me queixar pro pai lá e ainda o pior de tudo é que chegou meu irmão e bateu na janela do meu quarto lá eu quase morri do coração, né então, deu uma batida no vidro lá, eu tava estudando mas assim, por que que eu falo isso? assim, gente, não é pra gente ficar brincando, né eu já vi pessoas que pegavam a Bíblia, iam pra lá e iam pra cá ah, é aqui? Não, não é aqui existe um vídeo, gente, no YouTube do Moisés Rocha ele fala como a gente ouvir a Deus, muitas vezes pegando uma palavra rema da Bíblia ele explica bem certinho, tá assim, então, os sinais o que que você tem que ter atenção né, o Moisés Rocha pregou um cairós aqui pra nós há uns anos atrás tá, mas vamos lá é, eu só quis fazer esse parêntese aqui, gente dentro do dom da profecia por quê? Porque quando Deus está falando conosco pelos dons carismáticos não tem a necessidade de nós ficarmos abrindo a Bíblia e pegar a palavra só isso claro precisamos ler a Bíblia estudar a Bíblia rezar com a Bíblia é claro que sim não é isso que eu estou falando eu estou falando naquele momento de oração que Deus está nos dando os carismas está tendo palavra de profecia palavra de ciência a gente não precisa fazer essa prática do rema tá seguindo adiante o dom da interpretação de línguas gente, o dom da interpretação de línguas, veja interpretação de línguas não é tradução de línguas tá porque não existe tradução para o dom de línguas existe a interpretação o que é a interpretação? a interpretação é assim por exemplo, Deus pode dar uma palavra de profecia para uma pessoa mas a pessoa não está tendo discernimento do que é e ela professa aquela profecia em línguas ela fala em línguas ora, gente se Deus deu a profecia em línguas Deus vai dar a interpretação de línguas também é certeza isso porque Deus quer nos falar Deus quer falar com a gente então assim, a gente tem que ter bastante sensibilidade no coração a pessoa que for sentir isso ter a coragem de falar geralmente quando nós fazemos isso nós fazemos isso na renovação nós fazemos isso diante do Santíssimo com os servos, com a equipe de serviço a gente está rezando e várias vezes assim que a gente foi fazer oficina de dons tinha uma época na renovação que o pessoal ia revelar o que Deus falou na palavra que ele tinha tinha vergonha de falar no meio do povo e daí ia e falava com os outros servos sabe daí a gente começou a falar assim olha, lugar de você dizer palavra de profecia não é lá na sala da sacristia depois é aqui na frente do Santíssimo porque porque se Deus está confiando a você meu irmão, que honra que honra para você isso você ser o cano da água você não mata a sede de ninguém mas por você por você ser um canal a graça de Deus chega nos irmãos sou só o cano o que importa é a água a água que passa por mim não eu, mas a água que passa a graça de Deus que passa através de mim e assim pode ter uma uma profecia em línguas longa e uma interpretação curta não tem problema porque não é tradução pode ter uma profecia em línguas curta e uma interpretação mais extensa também não tem problema pode acontecer tá mas assim é só como se fosse o que gente é interpretar aquilo que Deus está querendo falar naquele momento bem, esses são os dons inspiração vamos lá dons revelação tá gente então nós temos como dons revelação gente a palavra de ciência né que está lhe citando a palavra de sabedoria e o discernimento dos espíritos gente o que que é a palavra de ciência o termo ciência gente significa conhecimento né um dos sinônimos de ciência é conhecimento então é uma palavra de conhecimento gente existem várias na bíblia né é é a famosa a famosa revelação de cura deixa eu começar por aqui né então é uma situação assim gente é uma situação que Deus nos revela uma situação de alguma pessoa no momento de oração e por que que Deus faz isso gente eu acredito que seja provavelmente pra que essa pessoa perceba que ela está num ambiente sagrado que Deus está falando com ela que Deus está chamando ela pra ela mudar de vida pra ela vir pra igreja geralmente é por causa disso tá então você está lá no grupo de oração ou em algum lugar num retiro e de repente alguém fala eu fico é difícil até eu dizer um exemplo de alguma palavra de ciência porque a gente não lembra depois é difícil a gente ficar lembrando sabe porque aquilo ali é pro momento né mas assim é quando eu fiz o primeiro seminário de vida no Espírito Santo eu lembro que a Lídia Tonini mulher do do Jatir esposa do Jatir Tonini que está lá em Cascavel mas ele foi coordenador de Ocesano aqui na Diocese de Guarapava o ele também veio ele acho que já pregou dois caros aqui né o Jatir é um ótimo pregador o casal os dois são ótimos pregadores e e a Lídia quando eu estava fazendo o primeiro o primeiro o primeiro seminário ela chegou assim e começou a rezar pra mim e ela também é ministeriada em cura e ela começou a rezar pra mim e ela falou assim olha Deus está te curando de algum trauma que você tem relacionado a questão de fogo ela colocou assim e realmente gente eu não sei da eu tinha um medo de fogo muito grande porque quando eu era quando eu era criança eu lembro que incendiou esse prédio aqui do que era o antigo Ouro Verde ali que agora é na frente ali da Liris Collor não sei se alguém lembra disso e a nossa casa ela é ela é meio reta aqui na rua Duque de Caxias é meio reta aqui na frente da igreja casa do pai e a gente desceu na esquina e nós ficamos vendo o desenrolar ali do fogo e teve três grandes explosões com grandes assim com botijão de gás né então e eu acho que aquilo me traumatizou de alguma forma e realmente eu tinha medo de um fogo que estava em algum lugar que se espalhasse e chegasse sabe o medo é uma coisa irracional né você não raciocina no medo e realmente eu tinha isso e a partir daquela daquela oração que ela fez Deus me curou desse trauma mas assim sabe o que que é ela não perguntou pra mim se eu tinha medo não ela simplesmente chegou rezou e falou algo que eu vivenciava mas que eu não partilhava com ela quem sabia disso era o meu pai minha mãe poucas pessoas ó a palavra de ciência de conhecimento como que Deus manifesta isso como que a gente sente isso não sei gente pode ser que pra você seja diferente mas pode ser várias coisas muitas vezes Deus dá o sintoma físico no nosso corpo se for pra gente usar né por exemplo você nunca tem vamos dizer assim é dor no olho ó então começa a te palpitar te dar dor no olho vamos dizer olho esquerdo olho direito mas você não tem isso você tá num momento de oração e aquilo ali começa a te dar os sintomas geralmente o sintoma daquilo que você tá sentindo é aquilo que Deus tá fazendo curando em alguma pessoa da assembleia é bem interessante e você sabe que é de Deus porque você tem aquilo ali uma vez na vida e nunca mais tem sabe você não sofre nem problema de estômago você vai lá de vez em quando te dá uma dor no estômago grande Deus começa a revelar ó pode ser dor no estômago a medida que a pessoa ela vai crescendo na intimidade com Deus na oração na santidade a pessoa ela vai aprimorando esses dons tá crescer em santidade a pessoa aprimora esses dons então por isso que é importante se caminhar sempre com Deus essa passagem aqui gente que nós temos que eu passei aqui pra vocês é a passagem que Jesus chama um dos discípulos se eu não me engano Felipe e o Natanael então assim no capítulo 1 do evangelho de João versículo 47 e 48 acho que é Felipe se eu não me engano Natanael chega pra Felipe e diz encontramos o Messias e daí diz assim que ele veio de Nazaré e daí Felipe vai dizer pode vir alguma coisa boa de Nazaré e quando Jesus chega pra Felipe Jesus diz assim eis um verdadeiro israelita de onde não se tem não lembro bem as palavras que Jesus utiliza e Felipe pergunta assim senhor de onde se me conhece e Jesus diz assim antes mesmo que você tivesse debaixo da figueira eu te vi ou seja Jesus mostra pra ele que já conhecia a vida dele antes mesmo de o ver ali Jesus usa uma palavra de ciência tá Jesus pleno dos dons né gente Jesus pleno dos dons Jesus é Deus então pleno planificado dos dons então é isso gente pode ser assim pode ser alguma coisa que você sente sabe pode ser alguma coisa que você visualize na palavra de ciência você tá lá rezando de repente você começa assim do nada sabe do nada começa a ter alguma coisa você começa por exemplo haverá uma criança com bicicleta que caiu ela machucou o joelho e talvez nesse machucar de joelho ela tem um problema hoje de locomoção tem um problema maduro no joelho Deus tá curando você que é essa pessoa que caiu dessa bicicleta esse dia sabe pode ser coisa assim nesse sentido a palavra de ciência e quando Deus lembre bem quando Deus confia isso a você lembre que não é pra você é pra comunidade tá palavra de sabedoria tá alguma dúvida aqui na palavra de ciência gente palavra de sabedoria bem o que é a palavra de sabedoria uma palavra de sabedoria gente é uma palavra que pode mudar uma situação tá é uma situação que tá se encaminhando pra um lado e aquela palavra encaminha pro outro eu lembrei quando tava preparando esse ensino de hoje eu lembrei uma vez que tem uma uma pessoa uma pessoa já falecida né ela tinha uma frase gente uma palavra de sabedoria muito boa pra acabar com sabe essas conversas que o pessoal começa a falar mal dos outros e aquela pessoa não viu né nossa vida é uma cascavel aquela mulher não sei o que lá e daí começa ali e vai indo e vai falando né você vai demonizando a pessoa a mesma língua né como diz São Tiago a mesma língua que glorifica o Senhor fala mal do irmão imagem e semelhança de Deus né e a pessoa ia dizendo vai dizendo vai crescendo aquilo de uma vez essa pessoa falou assim é isso é verdade o que estão falando né ainda bem que só nós prestamos ou seja acabou com a conversa né ou seja somos só nós que prestamos o resto não vale nada né ou seja você muda uma situação isso é uma palavra de sabedoria esse exemplo que eu coloco aqui que eu trouxe aqui pra vocês é o exemplo da mulher pecadora da mulher adúltera que os fariseus pegaram a mulher em adultério né e levaram pra Jesus pra tentar fazer uma pegadinha pra Jesus né as coisas são engraçadas né a mulher adúltera foi só a mulher porque não foi o homem né também mas tá assim então foi a mulher pra ser julgada por Jesus eles queriam fazer assim ó é de acordo com a lei de Moisés gente quem fosse pego em adultério deveria ser arpedrejado realmente tem isso na lei antiga e mas se Jesus falasse pra que a lei de Moisés fosse cumprida aí os fariseus entregariam Jesus aos romanos porque Jesus mandou matar ó porque que é engraçado aqui só deixa eu fazer um parêntese né porque que Jesus se invocava tanto com esses fariseus né esses fariseus eram eles eram pessoas da lei eles conheciam a palavra de Deus eles conheciam a Bíblia eles jejuavam eles pagavam um dízimo sabe eles faziam muitas obras boas mas por que que Jesus se atentava com os fariseus porque era tudo externo né tudo pra fora não tinha nada dentro por isso que Jesus assim era coisa que eles faziam um ritual externo mas eles mudarem lá dentro eles amarem a Deus sobre todas as coisas amarem o próximo é isso não acontecia sabe então por isso que Jesus vai chamar eles né de sepulcros caiados né aquele sepulcro né que você passa uma passa uma mão de cal lá por fora ele fica bonitinho por fora mas o que tá lá dentro tá podre sabe por isso que Jesus chama eles assim então os fariseus chegam pra Jesus com essa mulher e veja gente já chegam com as pedras nas mãos né jogam essa mulher diante de Jesus e falam isso essa mulher foi pega em adultério a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la o que você diz ou seja coloca Jesus no assinocro de pê Jesus senta começa a escrever no chão nós nunca vamos saber o que Jesus escreveu ali talvez lá no céu então Jesus começa a escrever no chão e eles pressionam Jesus e Jesus levanta e diz essa palavra de sabedoria maravilhosa gente quem não tiver pecado atira a primeira pedra ou seja desmonta o argumento dos fariseus ou seja a partir dos mais velhos eles começaram a deixar as pedras no chão e saíram isso é uma palavra de sabedoria ela transforma uma situação tá gente ela transforma uma situação que existe e nós temos também então a palavra de sabedoria ela serve pra isso uma forma muito boa que tem de você de você de você ter assim ter aconselhar as pessoas a ler da palavra a ler do livro dos santos tá eu gosto muito de vez em quando eu venho percebendo isso gente na vida assim na minha vida na vida das pessoas é algo que Deus é Deus tudo que Deus permite que aconteça na nossa vida é pro nosso bem tudo é pro nosso bem pode ser que não seja pro nosso bem material mas pode ser pro bem da nossa alma tá inclusive o sofrimento porque tem muita gente hoje que busca a Deus porque quer se livrar do sofrimento né a gente tem uma regra como diz o padre Paulo Ricardo assim né fuja da dor busca o prazer fuja da dor busca o prazer a gente caminha mais ou menos por aqui e muitas vezes Deus fala conosco gente através de cruz através de desgraça através de doença eu graças a Deus não tô isso que Deus consegue fazer em mim hoje é por graça dele não é por mérito meu por graça dele eu consigo visualizar hoje na desgraça na doença até mesmo na morte a misericórdia divina misericórdia divina bondade divina porque assim gente Deus permite o mal na nossa vida essa é uma frase de Santo Agostinho Deus ele é extremamente bondoso Deus ele não quer o mal mas Deus ele permite o mal porque Deus sendo Deus ele pode do mal tirar um bem maior Deus pode fazer isso tá qual é o bem maior que existe pra nossa vida pra nossa realidade pra nossa existência é um dia a gente chegar na vida eterna esse é nós estamos aqui pra isso inclusive estamos buscando Deus porque um dia nós queremos chegar no céu não queremos ir pro inferno Deus o livre pro inferno então nós queremos chegar no céu mas existe um mistério o mistério do mal do sofrimento da iniquidade no mundo tá existe isso bem vamos seguir adiante ali então assim gente é na palavra de sabedoria ela muda uma situação palavra de ciência demonstra um conhecimento a respeito de alguma coisa que você nunca viu o dom do discernimento dos espíritos gente essa citação que eu coloquei aqui é uma citação que tem lá do primado de Pedro tá eu já vou explicar um pouquinho sobre ela mas assim gente aqui só uma observação ó quando a gente coloca aqui ó por exemplo Romanos capítulo 8 verso 26 seguintes aqui é o 26 e o 27 né sabem disso aqui 1 Coríntios 14 é o capítulo inteiro 14 de Coríntios aqui 8 versículo 7 só quando tem Mateus 16 capítulo versículo 17 e versículo 23 o pontinho quer dizer assim leu o 27 e leu o 23 tá se fosse um tracinho era do 17 até o 23 17 é 18 19 20 21 22 23 mas quando tem o ponto é só o 17 só o 23 mas assim antes de entrar nessa parte ali o dom do discernimento dos espíritos é o seguinte gente esse dom o pessoal da formação da renovação carismática diz assim ó esse dom ele é o coração carismático sabe o dom do discernimento não o dom de línguas mas o dom do discernimento porque gente veja o nome do dom discernimento dos espíritos tá qual o espírito que nós temos quais são os espíritos que existem existe o espírito santo que é o espírito divino existe o espírito o nosso espírito humano tá nossa alma e existe não vou entrar muito nessa questão de alma espírito tá mas é basicamente alma espírito é basicamente sinônimo e existe um e existe a questão também então existe o espírito humano o espírito divino e existe o espírito demoníaco tá porque os espíritos angélicos que estão diante de Deus eles pensam igual a Deus eles servem a Deus então eles estão a serviço do espírito de Deus mas os demônios não os demônios eles estão tentando nos levar para o inferno a principal ação do demônio no mundo é que a gente perca a nossa salvação tá essa principal ação do demônio no mundo muitas vezes até para a gente perder a salvação até ele deseja que a gente viva bastante tempo sabia a gente acha que muitas vezes a gente é viver demais é uma coisa que Deus quer para a gente tá depende Deus permite que muitas crianças morram cedo a gente não sabe o porquê disso mas existe a permissão divina para isso mas tá só voltando aqui gente então o espírito divino espírito humano e espírito demoníaco o discernimento dos espíritos ele justamente ele serve gente para nós usarmos o discernimento em todos os outros dons eu saber se uma profecia pode vir de Deus pode vir do diabo pode ser uma coisa minha eu saber se uma palavra de ciência pode ser uma coisa minha vem de mim vem de Deus vem do diabo o padre Robert de Grandes ele é um padre já falecido o padre Robert de Grandes ele é um padre já falecido e o padre Robert de Grandes ele escreveu um livro sobre os dons carismáticos ele escreveu um livro sobre o repouso no espírito o único livro que eu vi até agora só sobre o repouso no espírito foi o padre Robert de Grandes que escreveu mas o padre Robert de Grandes ele coloca assim ele fala que uma vez as pessoas estavam numa reunião de oração e uma pessoa teve uma profecia e a pessoa começou a falar assim na profecia meus queridos filhos como poderia estar eu num simples pedaço de pão da onde que vem essa profecia do demônio gente eles cortaram na hora porque porque Deus não se contradiz gente se Jesus disse o corpo que o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo lá em João 6 é a minha carne para a salvação do mundo o espírito santo não fala contra Jesus então esse espírito as pessoas tiveram discernimento ali na hora esse espírito que inspirou a pessoa falar isso era o espírito demoníaco era uma profecia demoníaca é muito raro acontecer mas pode acontecer tá é muito raro ela acontecer mas ela pode acontecer assim também como numa palavra de ciência né palavra de ciência tá lá uma palavra de ciência que vem do demônio né vamos dizer assim é Deus está me mostrando aqui eu vou dar um exemplo que não existe que não tem mas é só pra falar pra vocês aquilo que Deus está me mostrando um casal que você está brigando com sua mulher olha Deus pede pra que você se separe dessa mulher né vem de Deus isso? não casamento qual é a única separação que existe no casamento de acordo com a lei da igreja? a morte o que Deus uniu o homem não o separe está percebendo então uma profecia demoníaca é quando ela vai contra a palavra de Deus tá uma palavra de ciência demoníaca pode ter uma profecia humana também gente a humana é quando vem quando vem da nossa cabeça doida sabe eu lembro uma vez né então quando o Papa estava aqui no Brasil então uma vez nós estávamos rezando e daí teve uma pessoa que falou assim né claro essa pessoa não está aqui hoje também não está mais na renovação claro não vou revelar o nome da pessoa vai que vocês conhecem porque aqui depois de Antópolis mas ela falou assim né o Papa estava aqui daí ele falou assim eu estou vendo o Papa né era João Paulo II a gente se imagina estou vendo aqui o Papa João Paulo II ele está aqui abençoando o nosso grupo de oração é coisa da cabeça dele não é divino mas é que o humano é assim o humano ele não fere nem encheira sabe ele não edifica é aquele troço estranho né você pensa assim nossa que coisa esquisita isso né é que ele ele não edifica mas ele também não desestrutura porque a demoníaca ela desestrutura ela tenta atingir a fé tá e a gente tem que ter aqui eu estou dando exemplo gente de profecias assim bem uns casos bem extremados né claro de vez em quando a gente tem que ter mais de vez em quando é difícil até você discernir entre uma profecia humana e uma espiritual é teve uma vez uma palavra de ciência acho que eu já contei para vocês essa mas vou já falei uma vez no seminário mas vou falar de novo palavra de ciência estávamos rezando né estávamos rezando estávamos em oração de repente né teve uma pessoa que falou assim olha Deus está me mostrando uma árvore uma árvore muito grande e dessa árvore sai chope dessa árvore sai chope e os servos estão embaixo ali nadando nesse chope né vocês imaginem o tamanho dos escândalos e esse chope que essa árvore está derramando são as graças de Deus gente é uma profecia humana claro né é engraçada até por sinal porque imaginar essa arvarada lá numa piscina de chope fica até esquisito né já imaginou desmoraliza o grupo de oração de uma vez por todas né então tá mas assim uma palavra de ciência humana sabe não é não vem de Deus isso vem da pessoa é aí que tá o discernimento eu lembro uma vez gente eu sempre lembro desse exemplo aqui porque eu peço pra Deus quando Deus me confia uma palavra de ciência ou uma profecia eu peço que eu fale assim pra Deus Senhor que eu fale se for se vim de você se vim do Espírito se vier da minha cabeça doente se vier de mim que sou assim desse jeito por favor não permita não permita eu quero falar se for se vier de você Senhor e aí e aí Deus Deus graças a Deus então eu sou meio teimoso né vocês já ouviram da história de Gedeão né quando Deus fala com Gedeão lá no livro dos juízes então Gedeão ele pede pra Deus assim eu não lembro o capítulo mas Deus Gedeão ele coloca um tipo um couro um couro de boi assim e Deus pede assim pra Senhor se isso que eu escutei vier de você me dá um sinal veja Gedeão não fazia isso por incredulidade tá deu o som no coração mas Gedeão fazia isso por não querer ser ação dele pra ele saber que realmente era a vontade de Deus e não a vontade dele então ele pedia assim Senhor que orvalhe em todo o campo mas que não orvalhe nesse pedaço de couro e aconteceu assim orvalhou no campo todo e não orvalhou naquele couro daí na outra noite Gedeão pede assim o contrário ele novamente se dirigindo pra Deus Senhor me perdoe mas que hoje Senhor orvalhe só nesse couro e não orvalhe no campo e aconteceu assim então Gedeão teve a confirmação que aquilo era de Deus tá isso isso não é medo isso é zelo é zelo tá então assim eu lembro uma vez gente por exemplo nós estávamos indo pregar um retiro não me lembro aonde e eu estava dirigindo eu estava dirigindo estavam meus irmãos e daí nós depois que nós chegamos na casa de retiro nós começamos a rezar pra fazer a oração assim da noite e a gente viajava sexta-feira à noite que a gente saia e começava o retiro e assim eu lembro que era um local mais ou menos longe não era tão perto não era tão longe sei lá uns cento e poucos cento e cinquenta duzentos quilômetros uma coisa assim e eu lembro que quando eu fechava os olhos a única coisa que eu via que me vinha assim na visão na visualização era a visão da estrada as listras a faixa contínua as placas sabe então eu ia vendo aquela estrada aquela estrada preta de noite com a luz do carro aceso e eu não revelei isso eu não revelei eu nem sei porque que eu lembro disso de certo é pra falar nas pregações mesmo nos ensinos eu não revelei porque aquilo ali gente era uma coisa que a minha mente tava meio que saturada naquela noite então se eu falasse isso ali pra aquele pessoal que tava ali ia ser uma palavra de ciência minha não de Deus sabe então mas o que que me faz no caso o que que me faz discernir isso esse dom aqui gente discernimento dos espíritos né discernimento dos espíritos ele é maravilhoso gente ele é o guia carismático tá esse dom aqui porque porque é bom que a pessoa tenha o discernimento de saber quando uma coisa vem de Deus quando uma coisa não vem de Deus quando uma coisa vem do diabo tá então a pessoa tem que saber sobre isso irmãos alguma pergunta alguma dúvida é pai eu vou deixar os dons e sinais acho que pra semana que vem pode ser talvez é se eu não sei se eu não sei se o qual que é o tema da semana que vem não sei mas qual que é o próximo tema ah em sério tá aí mesmo aqui só mais uma coisa gente essa passagem aqui é aquela passagem do primado de Pedro eu deixei de falar dela né só pra encerrar mesmo Jesus pergunta pros discípulos no dizer dos homens quem é o filho do homem e uns começam a dizer uns dizem que é João Batista outros que é Elias e Jesus pergunta pros discípulos ali e vós quem dizês que eu sou e Pedro vai dizer assim tu és o Messias o filho de Deus vivo e aí Jesus diz pra Pedro aqui versículo 17 feliz és tu Simão filho de Jonas porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou isso mas o meu pai que está no céu então Jesus sabia que essa revelação que Pedro teve que falou que Jesus era o Messias veio pela ação no Espírito Santo tá e aí entre esses capítulos aqui nós vamos ter também o primado de Pedro né que Jesus vai dizer tu és Pedro sobre essa pedra de ficar em minha igreja e aí Jesus faz o primeiro anúncio da paixão que ele vai ter que morrer ele vai ter que sofrer ele vai ter que ir pra Jerusalém mas ao terceiro dia ressuscitará aí Pedro né recebeu o elogiozão de Jesus lá chefe dos doze né o que que Pedro vai fazer Pedro vai chegar pra Jesus e começa a dizer não senhor que isso não te aconteça não permita que isso aconteça Jesus vira pra Pedro e diz aqui ó afasta-te de mim Satanás você pensa como os homens não como Deus Jesus chamou o primeiro papa de Satanás não pegou leve né ou seja por que que Jesus falou isso pra Pedro porque a ideia aquela ideia de Pedro não era uma ideia agora que vinha do Espírito Santo não era uma ideia agora que vinha nem dele Pedro mas essa ideia provinha do demônio então Jesus teve o discernimento que aqui Pedro fala sobre a ação do Espírito e que aqui Pedro fala sobre a ação do diabo tá então por isso que esse dom é bastante importante irmãos vamos ficar em pé